Uma oitava de natura. Solicito às senhoras deputadas, senhores deputados, que agir presença por habitação. A presença de sessão está suspensa. E a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento dos projetos de lei número 58, barra 2016 e 5.358, 2018, todos em primeiro turno. E a voca para ser relatoria. Acusa também o recebimento do projeto de lei 4.483, 2017, no primeiro turno, para o qual designou o relator o deputado Cristiano Silveira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, cumprindo discussão e a votação de pareceres sobre proposições e sugestão de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 58, 2016, no primeiro turno, que altera a redação do artigo 194, do capítulo do artigo 196 e do artigo 207. E acrescenta o artigo 207, a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. De autoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passo a proferir o meu parecer. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei complementar nº 50, 2016, altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Publicada a proposição, foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, e apresentou duas emendas. Agora vem o projeto dessa comissão para receber, parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 189 do Regimento Interno. Ao analisar a proposição, consideramos que a mudança proposta configura uma estratégia importante para reduzir o custo da justiça militar e também modernizar a sua estrutura. Não podemos ouvidar que a administração pública deve atender aos princípios constitucionais, entre os quais os princípios da eficiência e o da economicidade, devem-se otimizar os recursos disponíveis e evitar o despedir os recursos públicos. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 58, 2016, na forma substitutiva nº 1, a seguir redigido. em discussão ou parecer. Não havendo quem queira discutir, se é a discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam no seu encontro. Aprovado. Projeto de lei nº 3.676, 2016, no segundo turno, que dispõe sobre licenciamento ambiental e fiscalização de barragens no Estado. Requerimento sobre a mesa de autoria do líder Gustavo Aladares. Deputados que subscrevem aqui a vossa lei, nos termos de mentais, votação nominal para retirada de pauta do PL 3676, 2016. Em votação, requerimento para votação nominal para retirada de pauta do PL 3676... Tá bom, deixa eu votar, ó. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, nos contos se encontram, aprovado. Em votação, retirada de pauta. Como vota, deputado Carlos Soares. De acordo. Deputado Gustavo Corrêa. Pela retirada, presidente. Deputado Gustavo Aladares. Também, presidente. Presidente, também pela retirada. O requerimento foi aprovado. Estou lendo. Projeto de lei 4.843, 2017, no primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piau. Autor, deputado Ulisses Gomes, deputado relator, deputado Cristiano Silveira, ausente. Recebo a matéria ao deputado Gustavo Aladares. Indago, relator, se está em condições de emitir o seu parecer. Gustavo Corrêa. Ele está em reunião aqui com o Cássio. Vou atrapalhar, não é? Estou sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. Trata-se de projeto de deputado Ulisses Gomes, que busca desafetar o trecho de rodovia que especifica e autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piau. O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, Transportes, Obras Públicas e agora esta comissão recebeu o parecer pela Constitucionalidade, Juricidade e Legalidade na Comissão de Constituição e Justiça e pela aprovação, na forma que foi apresentada, a Comissão de Transportes e Comunicação e Obras Públicas. Veio a esta comissão agora para receber o parecer. E nós, depois de recebermos o envio de nota técnica da Secretaria da Casa Civil, da Secretaria de Transportes e do DER, que se manifestaram favoravelmente à pretensão. Nós opinamos também pela aprovação do projeto de lei 4843-2017, no primeiro turno, na forma que se apresentara. este é o meu parecer, presidente, e queria que apenas deixar registrado que, por ironia de destino, o deputado Gustavo Aladares, esta obra foi realizada quando o meu pai, deputado João Galinhas, ainda era deputado, nos anos de 1985. Então, faço com muito prazer essa desafetação, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, pode ser. Não haveria que discutir, senhora discussão e votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de lei 5.216-2018, primeiro turno, que altera a lei 21.765, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Constituição de Crédito Estadual não Tributário, fixa critério para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. De autoria, deputado Inácio Franco, passo a proferir o meu parecer. Obrigado. Obrigado. A proposição em análise do doutor deputado Inácio Franco altera a lei nº 21.765, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Constituição de Crédito Estadual não Tributário, fixa critérios para sua utilização, regula seu parcelamento, sujeito remissão e anistia das providências. A Comissão de Constituição de Justiça examinou preliminarmente a matéria e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe agora este óculos e já demitir seu parecer sobre a proposição, conforme preceitou o artigo 102 para a primeira, a linha E, do regimento interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.236-2018 na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Em votação, o parecer. Não havendo quem queira discutir, insere essa discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.358-2018, no primeiro turno, que dá nova redação à ordem 103 do anexo da lei nº 12.995, de 30 de julho de 1998, que autoriza o Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis que menciona. De autoria, deputado Ricardo Faria, relator, deputado João Magalhães, passo para o filho e o parecer. Esse projeto, ele apenas corrige a destinação do imóvel quanto ao endereço que foi errado na aprovação da lei. Então, tem uma emenda do deputado Inácio Franco que corrige o nome correto da rua. Apenas uma alteração no endereço. Ante o exposto. Em faça o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.358-2018, no primeiro turno, com a emenda nº 1 ao substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, a seguir redigida. Em votação, o parecer. Em discussão, o parecer. Não haveria quem quer se discutir, se é discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Gostou? Não é bom? O senhor do Inácio está só ajustando. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para reunião extraordinária às 15 horas e 45 minutos, para apreciar os projetos de lei nº 5.389 e nº 5.429, de 2018. Determine a levatura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.